Os sacerdotes, religiosos e diáconos permanentes se reuniram nesta segunda-feira e seguem participando do retiro do clero até a próxima sexta. No encontro, momentos de oração e debate sobre a religiosidade e o sacerdócio. Este ano, o mediador é o abade Dom Felipe da Silva, do Mosteiro São Bento, do Rio de Janeiro. Nós estamos trazendo também uma abordagem pascal à parte da ressurreição, mas também vendo outros tópicos que dão a essa adoração um cuidado, uma vigilância para que ela seja a mais fecunda possível. O retiro é promovido anualmente pela Diocese de Palmas, Francisco Beltrão, e o tema desta edição é cultivando a vida interior no altar como o primeiro adorador da Eucaristia. Todos os dias nós temos os nossos momentos de oração, através da liturgia das horas, através da celebração da missa diária, da leitura da Palavra de Deus. Mas nós precisamos de um momento especial para a comunhão com Deus, um momento mais prolongado em Deus. Então o retiro para nós é essa oportunidade de parar um pouco as nossas atividades do dia a dia, voltarmos-nos para Deus e aprofundarmos a nossa comunhão com Ele.